Hoje meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos e relatos Fui fraco, te traí, truquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada, sua virada Era pra ser meu novo, nasceu esse teu de casamento Você de branco eu não aguento, ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu novo, nasceu esse teu de casamento Você de branco eu não aguento, ver outro em pé do seu lado Eu fui fraco, te traí, truquei tudo por nada A sua virada, sua virada Era pra ser meu novo, nasceu esse teu de casamento Você de branco eu não aguento, ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu novo, nasceu esse teu de casamento Você de branco eu não aguento, ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Feliz e de papel passado Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome dele? Cadê o nome dele? Na sua viu do lado de um coração Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Um beijo para todos os divulgadores do Brasil Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá Cês sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aê no porto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso Atricioso Corajoso Companheiro E verdadeiro Escuteiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Pelha o seu corpo todo Traz cerveja Depois do já de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogado Jogado no meu jogo Empurra minha galera dos paredó Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aê no porto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso Atricioso Corajoso Companheiro E verdadeiro Escuteiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Pelha o seu corpo todo Traz cerveja Depois do já de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogado no meu jogo Já tô ciente Que ganhou um montão de presente Convidou um bocado de gente Que já tá com as chaves do apento E as coisas da casa antiga Já mandou embora Quer mudar de vida E a partir de agora Vai ver, sogro novo Te chamar de nora Mas só avisa aí Que não vai ter como me deixar de fora Ou será que a cama nova Aguenta três sozinhos do amor ao mesmo tempo? Ele por baixo Você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova Tem espaço pra dormir direito? Ele de um lado Você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse Que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração De travesseiro Já tô ciente Que ganhou um montão de presente Convidou um bocado de gente Que já tá com as chaves do apento E as coisas da casa antiga Já mandou embora Quer mudar de vida E a partir de agora Vai ver, sogro novo Te chamar de nora Mas só avisa aí Que não vai ter como me deixar de fora Ou será que a cama nova Aguenta três sozinhos do amor ao mesmo tempo? Ele por baixo Você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova Tem espaço pra dormir direito? Ele de um lado Você do outro E eu no meio E eu no meio Ah, se ele soubesse Que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração De travesseiro Ou será que a cama nova Aguenta três sozinhos do amor ao mesmo tempo? Ele por baixo Você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova Só tem espaço pra dormir direito? Ele de um lado Você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse Que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração De travesseiro Atenção, atenção, meu parceiro Galegui das Encomida Meu parceiro Jonas Lira Esse é o cara E água raiz A Estranha Ela entrou tão lindo Com perfume cheiroso E quando ela passou E quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR code Escolheu a bebida Abriu o sorriso E disse É hoje E chega um garçom Com os balões De corações De corações Escrito Amor De milhões Meu beijo Veio Daquele jeito Molhado E demorado Sem defeito E na boca de outro Na vida de outro E eu Envolindo o choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando A superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo E ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Junto A minha A sua A nossa Vodica Sente bem A vodica do Thiago Akine E chega um garçom Com os balões De corações Escrito Amor De milhões E o beijo Veio Daquele jeito Molhado E demorado Sem defeito E na boca de outro Na vida de outro E eu Engolindo o choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando A superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo E ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo E ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Junto Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de algo Eu tô até fumando quimba Pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Num barzinho famoso Um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de cantada fraca Investindo Investindo Valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Cê metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas fora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que cenário vai ser outro Cê no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensa no tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Mascote Vou guardar Tiago Aquino Usando o repertório de cantada fraca Investindo Valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Cê metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas fora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que cenário vai ser outro Cê no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensa no tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Você só está comigo por conveniência Sou um paliativo pra sua carência O corpo que você só usa e dispensa Já derrubei meia caixa Nessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu Só derrubei meia caixa Nessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu Tem mais ele do que eu nesse seu Nesse seu Luiz Vitor Nesse seu Luiz Vitor A lua com certeza está de prova Das noites sem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Se a lua com certeza está de prova Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O tanto que eu sofri O tanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Meu parceira, tu e ela se vi Origno Lía Sucesso A lua com certeza está de prova Das noites sem claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Se a lua com certeza está de prova Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O tanto que eu sofri Quando eu te perdi Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar O intérfone tocou O porteiro falou que uma mulher quer subir E ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora De quem é que ele tava falando O meu bem do lado Viu que eu perdi a cor E achou estranho Me perguntou o que era Eu só falei que ligaram o enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Eu não tinha pra onde correr Chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho Todo dia Com o olho encharcado Só me diz e desce E a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado E eu não tinha pra onde correr Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Agora ela entendeu Por que que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto O porquê do tanto que eu trocava Que eu trocava sendo o meu celular E ela entendeu E ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia E ela entendeu Que era hora extra Do trabalho todo dia Com o olho encharcado Só me diz e desce Seu amor espera lá embaixo Tchau 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 Tiago Aquino Tiago Aquino Repertório mais gostoso do Brasil E essa daqui É pra você virar o litro na boca Já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito A decisão Do teu coração em partir Eu sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Eu juro que vou me conter Eu juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Te amar Quer começar Sem me esconder Sem me esconder Atrás de um gritador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Quer evitar E escondecer O vidro apagou Em me nadar Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Tudo tem um jeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Eu juro que vou me conter Eu juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Eu vou te amar Te amar Quer começar Quer começar Sem me esconder Atrás de um gritador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Quer evitar Quer evitar Quer evitar O vidro apagou Em me nadar Mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Quer começar Quer começar Sem me esconder Atrás de um gritador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Quer evitar Esplandecer O que não apagou Em me nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Sonho Definito En crochê Peby Um Enagrimento contributions Obrigado.